Música Sigla cultural, categoria, banda marcial lista com evoluições, municípios, pojuca, fundada em 8 de maio de 1998 Presidente, Jérgio Moro e Serra Moreira, regente, Ivanilson Souza de Santos e Roberto Santana de Assis instrutor de percussão, Felipe Santiago da Silva, coreógrafo, Eros Alberto Santana de Sá de Jesus Mó, Nindon Salles Boyz, Móvis Ador, José Milton de Jesus, Vingentes, Rafael Pereira e Marise Santana Regatório, Torado, Maior, Terra, Planeta Água, Planeta Sonho, Sal da Terra, Lindo Lago do Amor e Vinci Quim Agradecimentos a Deus como secretário do Gol da Vida, aos pais, continentes, instrutores e a Prefeitura Municipal de Portuguesa Pelo apoio logístico e cultural, histórico e a União Mariana em 2010 e 2012 de La Rafa Bamparra Cultural de Pojuca Em julgamento Bamparra Cultural de Pojuca Amém. 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 Aqui é pura inovação! Gol! Abertura Abertura Agora Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.